G5 no para-brisa, galera, G5, eu coloquei G5 no para-brisa, ele pediu para mim, e aí o que eu pensei em vender o material mais caro para ele, eu vendi o Full V5, no aparelho ele marca 8%, o cabelo feio doutor, corta esse cabelo, tem jeito gente, difícil, e aí fechou então, eu comecei a fazer a aplicação do sabonete ali já, com a câmera longe, agora que eu vou pôr a câmera ali, porque o cliente estava conversando comigo, aí é bem apertado para conversar, e aí agora que ele foi, eu coloquei a câmera ali de um jeito ali para poder ficar, sabonete passado, talco passado, ah, o sabonete está secando, aí eu estou ligando as lives também, liguei a live, liguei o Facebook, liguei o TikTok, liguei o Kawai, todo mundo ligado aí ao vivo, não, Kawai não, Kawai está no seu celular aí, e aí eu vou abrir a bobina de G5, galera, ó, G5 no para-brisa, olha aí o absurdo que o negócio faz, mesmo assim, vocês conseguem perceber que a LED dá para ver do outro lado, é porque é um 8% alta performance, eu fiz o vídeo, o vídeo está gravado aqui, eu não sei se eu coloco o vídeo aqui para vocês verem, acho que eu vou colocar no final, para vocês verem, eu fui levar o carro para o cliente, e eu não regulei a câmera do celular, então ficou bem escuro para ir, e para voltar ele me ensinou a deixar a câmera clara, igual nossos olhos, né, para poder mostrar para vocês que dá para ver a rua, tranquilo, sabe, é proibido, é, não pode colocar, não, mas o tema desse vídeo é esse para-brisa, e eu encolhei, encolhi de lado, esse carro é um T-Cross 2020, 2021, 2021, carro estava a zero quilômetro, e cara, daqui a pouco vai ter uma surpresa, tá, daqui a pouco vocês vão ver, não vou falar agora não, para não atrapalhar o vídeo, vai ter, todo instalador tem sempre essa surpresa, né, isso é complicado, ai, meu Deus, deixa eu só pausar aqui, vamos lá, vai ter uma surpresa aí, eu estou encolhendo de lado, está dando as bolhas, bom, vamos lá, encolhendo aqui o outro lado com a luva, a luva começa a aquecer, queimar a mão aí, deu trabalho, esse vidro, acho que demorou mais do que o normal, esse carro demorou mais do que o normal, tanto é que ele me atrapalhou hoje acordar as duas da manhã, e fazer minha corrida, apesar que eu já estava morto ontem, eu já venho correndo desde domingo lá, sábado, domingo, feriado, então eu tinha tido um descanso, então eu tirei o descanso hoje, estou aqui morto, descansado, mas vamos lá, comecei aí, a preparar para fazer o rolinho, né, estou fazendo os cortes, aí eu não descobri ainda o que me faria muito mal no futuro, eu não tinha descoberto ainda a situação, tá, eu ia descobrir só depois, e aí inocentemente fiz o corte, inocentemente, e aí estou fazendo o corte, cortando, essa parte é mais difícil, já quebrei um para-brisa assim, viu, com esse peso meu, meu, estou cansado aí, vocês tem que ver, o negócio é feio, é beleza, já foi, comecei a abrir, para fazer o rolinho também, daqui a pouco eu vou ter a surpresa que eu não queria ter, como você fazer o rolinho, beleza, 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 agora eu começo a fazer a limpeza interna, a limpeza interna dele, já começo a encaixar o filme aí, e aí eu estou limpando, que legal, que satisfatório ver por fora a limpeza, que da hora, ó o rodinho, o braço dói aí, viu, é o corpo para frente, projetado, sem apoio, e você fazendo esse movimento, é um trampo, cara, fora do comum, de dificuldade, de grau de dificuldade, muito difícil, cara, dá mais pesado, beleza, já joguei o filme, daqui a pouco eu vou descobrir, não sei o que eu fui fazer, gente, não lembro, acho que minha esposa estava saindo agora, e deixou a bebê, acho que é isso, cara, que é mais bom acelerar o vídeo, né, as coisas acontecem bem rápido, olha que barriga grande, cara, mano do céu, a gente vai lutar contra essa barriga aí, vai vencer, ela vai sumir, velho, eu juro por Deus que ela vai sumir, vamos lá, e aí eu vou começar a encaixar o filme, e descubro que esse vidro foi trocado, não sei o que, ah, estou conversando com os inscritos aí, eu estou ao vivo, galera, e aí eu começo a encaixar e não encaixa, encaixa embaixo e não encaixa em cima, caramba, o que está acontecendo? impressionante, gente, aí eu começo a tentar encaixar e não consigo, começo a tentar encaixar e não consigo, e tenho que cortar, aí eu descubro que está cheio de cola, aí danifica o filme, né, gente, não tem como, aí começa a dar problema, dá luzes, porque o filme não encaixa direito, entendeu? Ainda bem que tem uma curva aí, uma curvatura, e esconde um pouco, mas eu acionei o cliente, mostrei para ele, falei, ó, esse vidro foi trocado, o carro é alugado, né, então ele não ligou muito, essa é a vantagem de carro alugado, então não perdi o material, mas, poxa, muito desagradável, muito desagradável, muito, 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 muito mesmo, puta trabalhão, puta de um trabalhão danado, mas beleza, deixa eu parar aqui, aí eu comecei a fazer a limpeza, a instalação, a instalação, e aí sofri para caramba, nesse momento aí, sofrimento, não encaixa, fiquei muito tempo aí, muito tempo para cortar, olha lá, estou cortando, daqui dá para ver os buracos, olha as frestas, daqui dá para ver, da cola, está vendo? demorei de falar, mas também fiz o traseiro desse carro, e conversando com o povo, que demora foi esse carro, hein gente, mano, está dando 21 minutos e 28 segundos, um vídeo acelerado em 100%, estou fazendo a limpeza, vou fazer o corte, esse traseiro também é bem difícil, já tinha firme esse carro, antivandalismo nas portas, 35 no traseiro, eu limpei, joguei, vou tirar um pedaço do filme, um G5, coloquei, é um profissional mesmo, fiz o corte, aí é comum, e vai um em cima do outro, tá? Puxar aí para fazer, o traseiro, e já estou olhando, como vai ficar ali o corte, meu, está bem chatinho, esse traseiro aí, mas está sendo feito, né, o problema é o tempo que eu demorei, gente, o tempo foi muito grande desse carro, e eu cansado, vamos juntar, eu cansaço, acordei as duas da manhã aí, mas beleza, descansa aí, hoje, amanhã eu vou de novo, acordar as duas, deu, dia hoje, deu uma travada, eu quero encerrar esse vídeo aí para vocês, para soltar para vocês verem aí o serviço, eu preciso de um feedback, quem está gostando desse tipo de vídeo, me fala aí galera, preciso, porque esse vídeo eu nunca fiz, ajuda vocês, faz um bem para vocês, o que vocês acham, o pessoal que mais me segue aí, deve estar assistindo agora, doutor, continua, para, cara, mais detalhes aí, eu acho que sai mais detalhes, eu acho legal, porque, é coisas que eu não consigo falar na live, eu falo aqui, entendeu, observações que eu tive, né, que nem esse erro aí, não foi um erro, né, o vidro, né, o vidro, o problema do vidro aí, que eu tive, então vocês vão me dando esse feedback aí, tá legal, minha vida está bastante corrida, mas vai dar certo, fé em Deus vai dar certo, vai dar tudo certo, eu creio em Deus, nós vamos vencer, eu creio em Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver se tem aqui, tem, e, eu vou fazer um recorte aí, eu acho que eu já fiz, fiz a instalação por dentro, agora eu vou virar a câmera, para nós atuarmos, do outro lado aí, olha lá, a Lohane aí, apareceu, ela senta na cadeirinha bonitinha, olha, olha como o carro está escuro já, vocês percebem que está escuro? O carro já está escuro, gente, é um anti-vandalismo aí, eu depois fui ver, é um P4000, pegou a Lohane e passou de novo, é um P4000, bem cansado aí, mas tudo deu certo, vamos lá, agora eu começo, a cortar, e aí, complica tudo, eu falei para o cliente, tive que jogar bem mais para baixo, eu não desmontei essa porta, tá, mas eu vou desmontar outro, eu vou desmontar outro, acho que a Luciana já chegou, é bom que eu consegui gravar, e aí, Agora vou cortar com o vidrinho Vou abrir para ver as frestas Beleza Ainda vou cortar Vou fazer o carimbo Vai ficar legal Beleza Fiz a limpeza Joguei água Joguei o material Comecei a fazer a limpeza Vai longe aqui ainda É muito trampo Muito serviço E eu ainda fico no computador Respondendo pessoal ainda Ah, eu estava mandando um link Que a moça do Salgado foi aí O link do culto Que eu estava escutando Eu me concentro bastante Escutando louvor A palavra Ou eu ponho algum estudo Entendeu Me faz muito bem Fazer isso Aí Vou fazer a limpeza Fechou Passou a água Limpou Agora fazer a instalação Ficando legal O vidrinho também O vidrinho Esse vidrinho é fácil Vou fazer a instalação dele Beleza Deixa eu fazer a limpeza Estou limpando os vidros Que eu vou manobrar o carro Vou fazer a manobra dele agora Essa manobra demora também um tempo Come um tempo danado Meu isso, cara Se eu tenho uma loja maior É só ir para o outro lado Rapidinho Perco bastante tempo Bastante mesmo Vou manobrar agora Tirando os fios Tudo Puxa para um lado Agora saio com o carro E volto de novo E aí eu vou puxar O tripé Mas é satisfatório Trabalhar para mim Não tenho o que reclamar Como Fez a limpeza Agora eu vou encolher Beleza Fazer o encolhimento De um lado Do outro Encaixando o material Arrumando a câmera Ai eu comecei a conversar Ixi Foi um longo papo Vai comer Um tempão Ai eu estava falando Com um monte de gente Que apareceu no tiktok A noite é bom demais Uma galera enorme Foi muito bom Ontem Falando de contaminação Estava falando Do fio de cobre Falando para eles Do fio de cobre Que tira a estática Entendeu E batendo um papo E conversa Ai atrapalha mesmo Ai comer um tempo Bem maior Do que o normal Isso E o cabelo feio A barba feia Eu não fui comprar Nada ainda As coisas Mas é isso ai Encaixando ai Falta 15 minutos Para o cliente chegar E batendo papo Conversa E conversa Fala mais que o homem Da cobra Esse Daniel Você está doido Olha Quanta conversa E fala E fala A rede social Atrapalha mesmo A instalação A rede social Atrapalha bastante Muito 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 Rede social Gente Olha Olha quanta conversa E aí Conversa Acabei a porta Vou fazer a porta da frente Agora Para encerrar Dezenove minutos Ainda falta Dois Ainda falta Dois minutos Para encerrar Estou acabando a porta Essa porta eu vou arrancar A pestana Gente Essa porta eu vou arrancar a pestana Essa eu vou arrancar a pestana Eu vou tirar a pestana dela Vou desencaixar Vou desencaixar Desencaixei Agora vou cortar ela Limpei Cortei Por que Live de tarde Não Dá muito mais repercussão E O cliente tadinho Vai sofrer Encerrar aí já Os trabalhos Vou fazer a limpeza Fazer o vídeo Ah E eu passei em cima Do soprador também Outro detalhe Eu passei em cima Do soprador Tem essa ainda Eu manobrei o carro Ainda passei por cima Do soprador Ainda passei por cima Do soprador Coisa 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 É Encerrando aí Coloquei a pestana Tive que soltar o parafuso Aí demorou mais ainda Tive que soltar o parafuso Deu mais trabalho ainda Mas fechou Quem gostou Curte Compartilha Se inscreva Se vocês estão gostando De vídeo assim Gente Por favor Deixe um feedback Eu estou postando Em todas as redes Quem está assistindo aí Eu nem sei qual rede São milhões Me dá um feedback O que vocês estão achando Tá bom Grande abraço a todos Valeu Fui Mais uns 5 segundos Fui Tchau Tchau